De qualquer maneira, meu amor, eu canto É de qualquer maneira, meu encanto, eu vou cantar De qualquer maneira, meu amor, eu canto É de qualquer maneira, meu encanto, eu vou cantar Sentado em torno de rei, ou aqui nessa cadeira Eu já disse, já falei, eu canto samba de qualquer maneira Quem amava não bandeia, curo com convicção Enquanto a maçã e a neve eu ponho a ver meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou cantar De qualquer maneira, meu amor, eu canto É de qualquer maneira, meu encanto, eu vou cantar Com os olhos chazes na água, com o sorriso na boca Com o teto cheio de mágoa, acendo essa mágoa tão pouca Tem a mamba na bandeia, juro com convicção Enquanto a maçã e a neve eu ponho a ver meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto É de qualquer maneira, meu encanto, eu vou cantar É de qualquer maneira, meu amor, eu canto É de qualquer maneira, meu encanto, eu vou cantar Obrigado.